Nós temos um cronograma de recebimento que começa hoje com os nascidos em janeiro e vai escalonando por data de aniversário, de forma que cada segunda-feira um nascimento começa a ser pago. Importante que os pagamentos serão feitos através da poupança social digital e as pessoas, os trabalhadores, poderão utilizar a poupança social digital para transações eletrônicas, além do cartão de débito virtual e também gerar um QR Code para compra em estabelecimentos conveniados, como acontece com o cartão de crédito. Evandro, nesse primeiro momento, o beneficiado não vai conseguir sacar o dinheiro, não consegue pegar o dinheiro em mãos? Exatamente. Nesse momento, até mesmo para que nós possamos não ter aglomerações, o trabalhador terá o benefício através do aplicativo Caixa Tem. Então, o trabalhador precisa baixar o aplicativo, se ele ainda não está cadastrado, ele vai cadastrar automaticamente do Caixa Tem e fazer a movimentação através de transações eletrônicas, como pagamento de contas, pagamento de boletos bancários, compra através de um cartão de crédito virtual nos sites do e-commerce ou compra nos estabelecimentos conveniados através de um QR Code gerado como se fosse um cartão de crédito. Evandro, tem novidades também do auxílio emergencial, né? Conta para nós. O auxílio emergencial, nós iniciamos aí o pagamento de trabalhadores que receberam a primeira parcela até dia 30 do 4. Esses trabalhadores já tiveram o crédito da poupança social digital no sábado, iniciando também uma escala de pagamento, sábado, janeiro e fevereiro, amanhã, terça-feira, março e abril, e assim dois em dois meses até sábado, onde todos os trabalhadores, portanto, que receberam a primeira parcela até o dia 30 do 4, receberão a parcela 3. Além disso, também estaremos pagando o lote 2 para aqueles trabalhadores que receberam a primeira parcela entre os dias 16 do 5 e 29 do 5. Então, esses trabalhadores receberão a parcela 2, também do mesmo cronograma, Mariana. E abrimos um novo lote para trabalhadores que ainda não tinham recebido nenhuma parcela, Então, é o lote 1, o trabalhador pode verificar através do aplicativo do auxílio emergencial, ou através do 111, se ele já foi creditado. Então, esses trabalhadores também receberão no mesmo cronograma na poupança social digital. Evandro, voltando a falar sobre o FGTS, o valor para o saque é de R$ 1.045, Mas como que a pessoa vai solicitar ou esse crédito, ele ficará disponível já automaticamente? E quem não quiser sacar esses R$ 1.045, como é que vai funcionar? Ótimo. O trabalhador tem direito até R$ 1.045, dependendo dos seus saldos em contas vinculadas. Soma-se todas as contas do trabalhador, então, se ele tiver contas que totalizem mais de R$ 1.045, ele recebe R$ 1.045. Se ele tiver contas que totalizem menos que esse valor, ele recebe o total de suas contas. O trabalhador poderá consultar isso, consultar a sua situação, através do aplicativo do FGTS, se ele for cliente da caixa, através da Internet Bank, ou através também do site da caixa, ou através do número 111, opção 2. No canal também, Internet Bank e do canal aplicativo FGTS, o trabalhador pode solicitar o cancelamento do seu crédito até 10 dias antes do crédito, se ele não quiser receber. Se ele já tiver recebido, ele pode também solicitar o estorno, o cancelamento desse crédito, voltando o valor para a sua conta vinculada, sem nenhum prejuízo ao trabalhador. Ou seja, se ele quiser receber, se ele optar por receber e depois voltar atrás, enfim, ele pode ter esse dinheiro de volta, para os indecisos, que era a nossa grande questão. Agora, para a gente terminar, Evandro, queria saber de você em relação às fraudes. Muitas pessoas recebendo, até a gente tem visto no país inteiro, mais de 30 milhões que vão voltar para os cofres da União, de pessoas que não deveriam receber o auxílio emergencial, se cadastraram e conseguiram receber. Qual é a situação aqui em Goiás? Nós não temos uma fotografia, um diagnóstico dessa situação em Goiás, porque, de fato, quem gere o programa, do ponto de vista do direito a receber, é a data breve. Então, a Caixa, na realidade, só acompanha o aplicativo, ele é da Caixa, mas quem faz o processamento é a data breve.